E se você pudesse criar copies de qualidade através de um processo validado com IA? Hoje é exatamente o que a gente vai te mostrar aqui. A gente, porque eu estou trazendo aqui para esse vídeo com você, meu mentorado, o Matheus Souza. Seja bem-vindo aí, Matheus, ao nosso canal lendário, nosso canal aqui de IA. Opa, fala pessoal que eu estou junto. Galera, o Matheus trocou uma ideia ontem, ele me mostrou o que está fazendo. Eu já falei para ele que eu vou querer que ele aplique isso também no meu negócio aqui, porque a gente tem muitos processos já com IA, mas é diferente quando você tem um cara que já tem experiência, muita experiência com copy, já trabalhou com vários projetos e também é um cara que estuda para caramba e aplica a parte de IA. Então, Matheus, cara, aqui a ideia é entregar o ouro para essa galera, a gente mostrar aqui como eles também podem fazer isso, incentivar as pessoas a mostrar que todos os setores, na verdade, de uma empresa conseguem fazer isso. Eu sei que tu faz isso também para o tráfego, a gente pode até, se a galera gostar muito desse vídeo aqui, a gente pode marcar outro para mostrar só como tu faz a parte de tráfego com IA, mas aqui a gente vai focar em copy para a galera visualizar e entender como isso é possível. Existem várias maneiras de fazer isso, super agentes, DeFi, FlowWise e tudo mais. No caso do Matheus aqui, ele está usando o N8N, mas a ideia é você entender aqui os fundamentos por trás disso, como é que esse processo é feito e de várias e inúmeras formas a gente consegue fazer ele. Então, Matheus, bora lá mostrar para a galera? Beleza, pessoal, estamos aí. A gente originalmente tem uma agência de IA e a gente está focado em diversas frentes, e uma dessas é a que o Alan mencionou, sobre a criação de copy com IA exclusivamente. Então, desde várias vertentes tráfego, tracking e produção de conteúdo, nesse caso que a gente vai abordar aqui é de copy, mais especificamente aí o segmento de modelar os criativos ali, esse é um fluxo de modelar criativos que já estão... Você que dá um zoom para nós, para ver mais próximo? Pode um pouquinho mais. Pode fazer um pouquinho mais, porque às vezes o pessoal está assistindo no celular, assistindo em outro lugar. Isso aqui. Vou aproximar aqui para vocês verem. Cara, é bem simplesinha a teoria. Agora sim. A gente pode abordar até um pouco de teoria de copy, mas isso funciona aí para pessoas... Teve um motivo pelo qual escolher o N8N, por exemplo, por que tu não fez isso no Make ou fez isso em outro lugar? Cara, N8N é o modelo pelo qual eu já estou habituado, mas é pelo open source ali, né? Esse caso é o cloud. Para quem não sabe, N8N é uma ferramenta de automação que é código aberto, ou seja, tu não precisa pagar mensalidade para ela, é uma coisa de sentido, mas tu precisa instalar no servidor. Como é que é teu conhecimento, Matheus, sobre isso? Foi tu que configurou? Tu pagou alguém para configurar? Como é que foi esse processo? Porque pode ser uma dúvida que a galera vai ter aqui. Aqui a gente configura no servidor, tá? Então, eu tenho conhecimento... Quanto é que tu paga para o servidor para ter um N8N rodando? R$30,00. Olha só, galera. R$30,00, tu tem o servidor N8N, tu pode ter inúmeras automações, é claro que por R$30,00 tem uma limitação do teu servidor em questão de requisições, em questão de visitas, em questão de memória, etc. E isso pode fazer com que a tua automação, a tua fila de automação possa ficar um pouco mais lenta, etc. Mas assim, para a galera que vai estar aqui, a maioria, um servidor de R$30,00 é o suficiente. Mas para instalar e configurar, foi tu mesmo que instalei e configurou? Foi, é bem tranquilo até então. É bem fácil. É, bem tranquilo. Bem tranquilo. Tu usou algum servidor que já instala automático, por exemplo, ou não? Tu foi lá e configurou ele e tudo. Tem esses dockers, né? Que tu vai lá e clica e já instala. Eu usei um desse, por exemplo. Eu é pelo Portainer também. Portainer, é isso aí. Isso. Legal. Mas a contratação da VPN... Tem algum site que tu usa específico para fazer isso? Para a galera que está... A gente pode deixar o link de repente aqui. O que tu usou? Que hospedagem tu está usando? Que Portainer tu usou? Cara, você pode usar de maneira extremamente facilitada. Qual que é? Tem que mostrar para nós aí na tua tela o site? Tem, cara. Contabo. Contabo aqui, ó. Contabo.com. Cara, eu uso aqui. R$5,50 você consegue fazer uma... Comprar um VPS, ó. Ah, legal. Então tu cumpre um VPS aí, por R$5. Ok. E como é que tu instala daí ele lá? Qual o serviço tu usa para instalar o N2N? Você pode usar o setup do meu amigo Orion. O cara tem um setup prontinho. Você já executa no ambiente de VPS. Ele vai te dar esse códigozinho que você copia aqui, ó. Ah, legal. Ele vai te dar como você instala todas essas aplicações. Evolution, Typebot, N8N, WordPress. E daí isso é pago isso aí? Ou não? Ah, frisão, frisão, cara. Fri? Olha só, gente. Compra VPS na Contabo. Olha só, compra por R$5 VPS. Chega nesse site aí. Copia esse códigozinho, executa. Tem uma... Deve ter um... Ah, ali tem documentação. Deve ter algum tutorial, né? Aí sobre... Ali é a Play. Tem. Playlist de instalações. Olha ali, pessoal. Ele já mostra tudo, cara. Aqui é bem tranquilo. Olha só, tem que... Para instalar qualquer coisa, está ali a Playlist. Evolution, API, N8N, todo tipo de aplicação open source. Se você pensar, tem aqui, ó. 55 ferramentas. Conheço o Orion. Bem tranquilo. Tá. Top. Demais. Então, assim, galera. Agora, já está o caminho aí para vocês, né? Compre um servidor. Pode ser... Tem vários outros, né? Tem DigitalOcean, tem outros. Aqui, esse aqui que o Matheus está usando é 5 dólares. Nessa... Qual que é? Contal. É Contabo aqui, ó. Contabo. 5 dólares o servidor. Pega o código de graça lá. E tem lá o tutorial já de como instalar o N2N. Se você quer fazer alguma coisa com o WhatsApp, tem já Evolution. E ali tem vários outros. Beleza. DeFi. Tá tudo aí. Então, beleza. Vamos voltar lá agora para o fluxo. O que acontece? O Matheus conseguiu montar isso aqui porque eu tenho conhecimento de automação, de a tal. Tu era meu aluno, não estava aqui do 80-20? Era. Entrei na segunda turma do 80-20. Lá em junho. Já tinha conhecimento de A antes de entrar? Já. Já tinha conhecimento de A. Entrei especificamente, né? Legal. Entrou mais para a engenharia de prompt, né? Foi. Eu entrei mais por causa da engenharia de prompt. Ah, massa. Tá. Daí, tu pegou. Tu já conhece copy, né? Tu conhece a estrutura de copy. Tu pegou e quebrou as estruturas aí com vários prompts em vários estágios para conseguir montar no final, né? Lá no final, se puder olhar para o final. Tu cria um Google Docs. É, eu crio um documento com todo o projeto. Com todo o projeto pronto. Tu cria daí. Tu manda um e-mail para pessoas com o Google Docs ainda. Aqui está o Google Docs pronto. É isso? Exatamente. É isso mesmo. Que massa. Ficou legal. Que legal ficou, galera. Tipo assim, isso aqui é um negócio que assim, né? Hoje tu cobra 5 mil reais, né? Para dar manutenção nisso. Cada cliente que tu atende, etc. Então, olha só, galera. Uma coisa que é assim. Servidor, 30 dólares, 30 reais. Instala o M2N de graça. Tu cria ali a estrutura para a pessoa, né? Com base no conhecimento de copy que tu tem. Ou que se tu não tiver, tu estuda o suficiente para poder fazer isso. Mas isso também não é. Tu pensa, né? E essa mesma estrutura que tu criou, ela não funciona só para copy. Tipo assim, para criativos. Ela funciona para criar conteúdos, né? Posts de blogs, newsletter. Qualquer coisa. Para fazer aí com essa estrutura. Então, eu gosto sempre de bater com a galera dos fundamentos. Por isso que eu te perguntei do VPS que está usando. Por isso que eu te perguntei da ferramenta que está usando. Por quê? Porque através de um Port Trainer, mostrou já ali. Da Pestala Evolution, da Pestala N2N, DeFi, etc. Tudo mais. E agora, com essa estrutura que tu também está mostrando aí, basicamente a pessoa que está assistindo aqui, ela pode criar qualquer coisa. Qualquer coisa. Nesse caso aqui, a gente vai mostrar copy. Então, como é que foi a tua ideia? Tem algum documento? Tem que mostrar algum Google Docs que foi criado com essa estrutura? Eu vou mostrar aí que é o resultado desse fluxo. É o resultado, é isso. Isso. E aí ele modela para o próprio ângulo, né? Tem como dar um zoom para nós aí também? Para ficar mais fácil de gente conferir. Vou pegar aqui. Pô, esse aqui já é o... Ó. Dizem que sou apenas o doutor maluco quando mencionam essas coisas, mas os resultados não mentem. Milhares de brasileiros estão desafiando todas. Cara, ficou boa? Ficou boa essa lead? E aí vem introdução, desenvolvimento. Vai lá. E aí tá. E tem uma chamada para ação, né? Ela deve ter... Chamada para ação, legal. ...essas três partes. É a mesma copy. Você pode perceber aqui, ó. É uma copy que é dada no input, tá? Essa copy, ela vai passar por várias transformações, né? E eu achei legal a forma como tu dá esse input também. Tu criou um formulário, né? Porque a pessoa, ela... É isso, né? Mas tu pensa. Poderia ser, inclusive, um comando no WhatsApp também, né? Poderia botar a input aí, porque fica facilito para o cliente, né? Em vez dele abrir o formulário, ele tem um número contigo, contigo, que é só para a criação de copy ou coisas assim. E se ele digitar assim, ó. Copy dois pontos e escreve a copy. Por exemplo, ele bota ali uma headline, ele bota ali um assunto. Esse gatilho, copy dois pontos, através de rejetes, ou através de alguma expressão regular, ou através de qualquer coisa, a gente bota aí para ele identificar. E ele vai pegar... E beleza, agora eu vou criar uma copy nova. E daí vai pegar todas as informações e a gente vai começar a fazer todo o processo. É porque aqui é para time interno, né? É, e daí... Sim, pode mandar aí, devolve no WhatsApp da pessoa mesmo. Aqui está o link do Google Docs, a tua copy pediu. Tipo assim, alguém que está... Talvez você que está assistindo aqui é um infoprodutor, ou é alguém que é um empresário, que precisa que o teu time de marketing esteja constantemente criando novas estruturas de marketing, novos conteúdos e tal. Tu imagina que é possível, né? Tu mandar um conteúdo ali, um áudio no WhatsApp, por exemplo, ou mandar, por exemplo, um link de algum criativo que tu viu, uma imagem do criativo que tu viu, qualquer coisa assim, e tu pedir para IA no teu WhatsApp mesmo, para criar todo o processo e te entregar um codex pronto, cara, na hora, entendeu? Totalmente possível. Totalmente possível. E para criativos, por exemplo, vou botar assim, ó, ads, dois pontos. Por que eu gosto de botar dois pontos quando eu vou fazer algum comando no WhatsApp para minhas IAs? Porque daí não tem o risco de alguém digitar para mim, ou eu digitar assim, né? Ads, dois pontos sobre alguma coisa, e daí dá ruim, entendeu? Agora, ads, duas vezes dois pontos, né? Os pontos de que é alguma coisa, é o comando que eu faço para separar, não, isso aqui é um comando de IA e vai começar. E daí eu boto ads, dois pontos ali, né? Duas vezes dois pontos, e escrevo assim, nova IA que surgiu está matando mais de 90% dos trabalhos de copywriters. E eu boto ali, sabe? Dois pontos vírgula, que vai ser qual é o ângulo que eu quero. Eu quero que seja no ângulo de fomo, uma coisa assim, sabe? Então, a gente dá para passar, inclusive, os parâmetros aí pelo WhatsApp, do que tu quer e tal, e daí vai criando toda a copy. Sei lá, AIDA, alguma coisa assim, sabe? Vou botando, ele vai desenvolvendo. E aí, o que acontece? Aqui daí, tem essa... O que é esse agente estrutura invisível? O que é essa primeira etapa? Cara, essa aqui é a parada de quem sabe copy aí, né? Entende que toda copy tem estrutura invisível por trás dela. Esse agente aqui, ele pega a estrutura invisível e quebra ela em... Quebra a copy em estrutura invisível. Ou seja, ele pega cada frase da copy e ele vai dando a estrutura invisível daquele determinado... Daquela determinada frase. Então, é uma coisa bastante interessante, né? Ele quebra essa copy em todas as frases em estrutura invisível para poder dar como argumento para os outros agentes modelarem cada parte da estrutura invisível. Legal. Daí, o que acontece aí, o próximo etapo, né? Conspiração. Quando você clicar aí para nós, o que ele faz? Ele pega a copy que foi quebrada estruturamente aqui e aí começa a desenvolver cada parte dela de forma individual modelando para um ângulo conspiracional. Tem que mostrar para nós o formulário que ele preenche? É um formulário com dois campos só, né? Isso. Eu dou o forms do Inuituém, que é esse. Inclusive, é um rel de teste, ó. Posso... Ele abre na web, assim. Ah, legal. Ele abre no web mesmo. É do próprio Inuituém, né? Isso mesmo. Ele me dá o e-mail e a copy. Beleza, o e-mail. Porque o e-mail que vai ser o que tu vai mandar, né? Para ele. E daí, essa cola e a copy aqui, é o texto ou é um link? É o texto. É o texto. Isso mesmo. E normalmente, daí, o que o teu cliente vai colar? Vai ser uma ideia com a copy ou não? A copy inteira. A copy inteira ele cola. Isso, a copy de criativo. No caso, esse é o modelador de criativo que já validou. Ah, esse é o modelador de criativos. Ah, então, ele é modelador de criativos. Mas ele manda a copy dele ou ele manda a copy de alguém que ele quer modelar? Ele manda a copy do criativo que já validou. Porque aí a gente quer desenvolver agora ângulos para testar novos. Ah, então assim, esse truque aí, modelador de criativos validados. Tá claro, não tá dizendo o nome, né? Mas, tipo assim, aí o que tá fazendo é, quando tu valida, esse cliente validou um criativo, cara, isso aqui funcionou. Exatamente. Ele pega esse texto desse criativo que funcionou, joga aí, e tu vai criar para ele vários ângulos diferentes. Isso. Só que eu já crio seis ângulos, ó. Ah. Aí ele tem como já pegar o validado e já escalar. Então, ele já escala aqui seis tipos de ângulos diferentes daquele criativo que já validou. Top. Top. E aí, esse docs aí tem vários ângulos. Tipo assim, tem polêmica, contraditutivo. Aí ele vai e vai modelando o criativo, o ângulo, né? Pra ter... Cara, tem outra ideia pra te dar aí, que vai ser massa pra caramba, tá? Tu pegar o Enneagrama... Você conhece o Enneagrama? Proí, se é o que eu tô pensando... Análise de personalidade e tudo mais. Sim, 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 conheço. Tu pegar... E o que acontece? Cada tipo de Enneagrama, perfil de personalidade, tem necessidades específicas, né? Tem vontades específicas, é uma pessoa que tem inclinações específicas. Se a gente adicionar mais o Enneagrama aí também, então são nove Enneagramas. Se a pessoa que tá nos escutando aqui, se você sabe o que é Enneagrama e você sabe, e se você tem um ICP, se você sabe qual que é o seu cliente ideal, e o perfil do cliente ideal, e você sabe qual que é os Enneagramas que mais compram de você, eu sei, por exemplo, que quem mais compra de mim é o tipo 5, o tipo 6, o tipo 7 e o tipo 1. Eles são os que mais compram de mim. E tem os que eu não quero que comprem de mim, por exemplo, o tipo 4 Enneagrama não quero que compre de mim. Então, se eu tenho essa noção, eu vou colocar tudo aqui e ainda vai gerar, por exemplo, pra mim, no caso, eu sei que são quatro tipos de Enneagrama compradores do meu produto. Eu vou colocar aqui os tipos do Enneagrama, porque cada tipo tem dores, tem traumas na infância, tem desejos, por exemplo. O tipo 1, ele busca processos muito bem estabelecidos, organizados, estruturados. Então, na hora de vender pra ele, eu preciso vender o quê? Cara, tu vai chegar aqui, tá tudo organizadinho pra ti, todas as aulas, todos os módulos, tal. O tipo 7, o tipo da gula, que ele quer mais e mais e mais e mais e mais e mais, ele quer viver a vida, ele quer criar coisa. Ele não quer ficar sentado no computador estudando 24 horas por dia. Agora, o 5 quer, o tipo 5 sou eu, ele quer ficar estudando sem parar, ele adora estudar, ele gosta de ficar num lugar assim, não gosta de visita, ele não gosta de ficar indo em outros lugares, ele quer ficar ali criando coisas. Então, como é que eu vou falar da mesma forma com o cara que quer ficar curtindo a vida, surfando e indo em festa, da mesma forma que eu vou falar com o cara que quer ficar dentro de casa estudando, sabe? A comunicação tem que ser diferente também, porque esses caras almejam coisas diferentes. Então, quando tu bota o Enneagrama aí, e a IA já tem isso, base nela, eu fiz o teste já, cara, o resultado é maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Ó, legal, ali ó, isso aí, galera, o Matheus já tá criando uma nota ali pra ele fazer isso. Até um... Tem multiplicação aqui pelo número de... Imagina, pra multiplicar pelo número, o cliente bota ali, qual que é os... Conhece os perfis? Porque daí pode ser MBTI, pode ser DISC, pode ser Enneagrama. A pessoa sabe, né? Quais são os perfis compradores dele, vocês vão jogar o perfil comprador ali, e a gente pode daí ter inúmeras variáveis nisso aqui. E galera, criativos, não tem como saber exatamente o que vai funcionar. Quanto mais criativo, melhor. Então, por isso que é importante ter muito criativo. O que nos leva também, aqui, Matheus, até a gente talvez colocar aqui nesse fluxo, depois a criação já desses criativos com a IA, né? Pegar o vídeo do especialista e também modular a voz dele. E já, imagina chegar pronto pro cara... Imagina que sonho, tá, galera? Chegar pronto todos os ads pro cara que vai subir o tráfego, né? Prontinho. Inclusive, o cara do ads, ele encontrou lá o criativo que mais funcionou. Vamos tirar o especialista da jogada, ou tudo da jogada. Vamos deixar só o cara que tá lá trabalhando dos ads, ele quer performar. Então, ao invés dele ter que ficar esperando o especialista, né? A pessoa que tá na frente ali parar pra gravar, que é uma dificuldade grande, muitas vezes, porque ela correria. E eu sei disso porque eu vivo isso, né? Imagina, né? O próprio cara do tráfego joga lá o melhor criativo, a cópia do melhor criativo, e automaticamente girou pra ele 22 criativos novos, com ângulos diferentes, pra perfis de comportamento diferente. Ele sobe tudo lá e já vai conseguir aí ter com o IA também, porque assim, o Matheus também criou alguns processos com o IA pra descobrir quais são os melhores ads e tudo mais. Se vocês gostarem muito desse conteúdo, deixa aqui nos comentários. Se vocês querem esse conteúdo também, eu gravo com o Matheus, um conteúdo só sobre automações com anúncios. Inclusive, eu tô falando com o Matheus aqui pra ele começar o próprio canal dele sobre dicas de IA. Então, se você tá escutando esse vídeo aqui, vai estar o link aqui do canal do Matheus, né? Vamos forçar, vamos fazer o Matheus começar a criar conteúdo aqui também, pra aumentar essa abundância de conteúdos de qualidade sobre IA na internet. E siga o Matheus aqui. Matheus, o que que tu vê assim que é fundamental pras pessoas conseguirem construir isso aqui? É conhecimento de cópia? É conhecimento de prompts? O que que a pessoa precisa saber? Porque, beleza, tu já deu o caminho das pedras, que é qual VPN tu usa, qual serviço de graça que tu usou pra instalar o VPN, o N820. Então, a galera já tá com isso muito mastigado, porque a gente vai botar aqui os links também que tu compartilhou pra galera. Agora, pra criar um negócio desse aí, o que que tu acha que é mais importante, assim, pra pessoa, pra ela conseguir criar? Porque tu tem um background, né, de cópia, tu estudou ali comigo também engenharia de prompt. O que que a pessoa tem que saber aí? Cara, eu acredito que, primeiramente de tudo, primeiramente, assim, indispensável, engenharia de prompt. Isso é o ponto número um. Segundo, cópia. Então, você tem que entender sobre cópia. Aqui, no caso, eu entendo das estruturas de cópia, lead, mecanismo único, mecanismo de problema, mecanismo de solução, oferta, todo aquele procedimento de cópia que é criado ali, pra criação de ofertas, pra criação de criativos, o que que é ângulo, o que que é hook, o que que é CTA, entender bem essa parada, todos os termos de cópia, entender o que que é nível de consciência do cliente, entender o que é estado emocional, alto, estado de baixo. Legal. Tá, então, beleza. Tem que ter um conhecimento de cópia, né, avançado e tal, mas o que que tu percebe do mercado, assim, por exemplo, a galera, né, que, assim, o que tu criou aqui, basicamente, faz com que, de certa forma, um copywriter se torne indispensável numa empresa, por exemplo, porque se eu sou um infoprodutor, se eu sou alguém que precisa de alguém escrevendo cópia, etc., e eu tenho isso aqui, funciona muito bem, e consegue validar meus criativos, para criativos, já tá resolvido o meu problema. Eu sei que tu criou também pra escrever outras coisas, né, VCL e outras coisas, mas segue a mesma ideia e tal. Agora, pro copywriter que estamos assistindo, cara, o que que tu sente do mercado, se eles não aprenderem engenharia de diploma, se eles não se atualizarem, tu acha que vai, o que que muda pra eles? Tu acha que o mercado vai ficar mais difícil, tu acha que não, que as pessoas vão continuar contratando muitos copywriters, o que que tu percebe do mercado, assim? Cara, pra quem já, pra quem é copywriter de oferta direta, já tá, o mercado já tá assim, se você não souber IA, você tá fora, pra quem faz oferta direta, agora pra negócios comuns, criativos, corriqueiros, Eclid, negócios locais, negócios digitais, infoprodutos, com expert, etc., há ainda, aqueles copywriters que ainda não manjam muito de IA, podem entrar, mas com certeza, eu vou te dar um pouco aqui, aqui, a minha, a minha, a minha vivência, né, eu já contratei, até hoje, mais de 50 copywriters, teve dois ou três que conseguiam criar, fazer, dar muita performance, que conseguiam criar boas ofertas, conseguiam criar bons criativos, esses outros eram todos mais ou menos, assim, sabe, os caras conseguiam manter o que já tava funcionando, porque eles iam replicando coisas boas que a gente já tinha, mas eles não conseguiam criar algo novo, agora, se eu tenho uma IA, que os meus criativos que eu sei que funcionam, eu simplesmente jogo ali no WhatsApp, ou num formulário, e eu tenho mais 22 criativos novos, eu não preciso desse copywriter, que fica só criando novos criativos, prefiro te contratar, como eu vou fazer agora aqui, eu sei copy, eu tenho uma copywriter júnior no time, mas eu tô, por exemplo, eu tô há três meses procurando um bom copywriter, que queira trabalhar com a gente aqui dentro, 100% full time, e é difícil achar um bom copywriter, que tenha fundamentos dos grandes nomes do mercado, e tudo mais, e por isso a gente começou a criar muitas automações de IA, que comprar copy, né, mas, por exemplo, quando eu pego alguém, como você, que já validou várias coisas, que tá criando, eu ganho inteligência, quando eu coloco dentro do meu negócio também, então, Alan aqui, pra gente ir pra conclusão desse vídeo aqui, é que assim, os copywriters que não estudarem gerente prompt, que não se atualizarem, que não entenderem sobre algum tipo de automação com o E8N, Flowise, DeFi, superagentes, vão deixar de existir, porque vai ficar só os copywriters que são muito bons, que é menos de 2% dos copywriters que existem hoje no Brasil, chutando alto assim, então vai ficar só o quê? Vai ficar pessoas como o Matheus aqui, que estão criando automações com IA, que entregam o resultado final, porque o empresário como eu, o produtor, o especialista, cara, o cara quer que a copy esteja lá, pronta, e funcionando, e boa, se isso é feito com uma automação com IA, que ele manda no WhatsApp, melhor ainda, quantas vezes você de repente já mandou, quem tá assistindo, fiz uma solicitação pra equipe, e demorou um tempão pra entregar, e quando entregou foi ruim, imagina tu ter esse controle, que tu mandou ali, cara, demora esse processo, deve demorar o quê, Matheus, 15 minutos pra fazer, menos? É, a gente, na empresa que eu implantei isso aí, isso demorava uma sexta-feira toda, a gente reduziu pra uma manhã, uma manhã de uma caula geral de uma manhã, de uma horinha, duas horas, sabe? Não, mas diga assim, o processo de criação ali do agente, né, tipo assim, o agente, quanto tempo demora pra ele criar uma cópia? Na hora que eu dou o input, quanto tempo demora? No máximo, 30 minutos, 30 segundos a um minuto. 30 segundos a um minuto? No máximo. E aí, galera, tipo assim, tu manda uma cópia pro teu copywriter, ele demora umas semanas pra gente entregar, e te entrega uma bosta. Aqui, se tu fizer uma coisa assim, tu pode fazer de 30 segundos a um minuto. E pra você que quer ganhar dinheiro com isso também, cara, tá aqui, pode criar essas automações pras empresas, como o próprio Matheus tá fazendo também aqui. Mas, Matheus, cara, brigadão, acho que foi sensacional. Se você quiser, se você gostou desse vídeo e quer mais, eu acho que deixa esse gostinho de quero mais, porque assim, eu poderia ficar contigo conversando duas horas aqui, mas, eu acho que já foi muita informação pra galera agora, pra eles voltarem em prática. Lembrem, pessoal, honre o conhecimento com a prática. Então, já deixe, se você gostou desse tipo de vídeo, deixa o like, comenta aqui sobre o que você achou, o que você vai fazer com esse conhecimento. Se você quiser alguns prompts aqui, do Matheus, que ele tá usando aqui dentro, deixa um comentário lá, segue o Matheus também no Instagram lá, porque ele vai começar a postar mais conteúdos lá também. Então, entra no meu Instagram, procura o vídeo que tá nós dois, na capa do vídeo, comenta qualquer coisa, sobre o vídeo, algum comentário sincero sobre o vídeo que tu achou, o que vai ser o futuro da cópia e tal, quero um comentário sincero, e a gente te manda lá no teu inbox Instagram, alguns prompts aqui do Matheus, que ele vai liberar pra vocês. Combinado, Matheus? Combinado, já se combinou nisso. Show de bola. Então, galera, até mais. Valeu, Matheus. Falou, falou. Falou.